A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 15 e versículo de número 32 que diz assim E chamando Jesus e seus discípulos disse Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho que comer e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra Quando a gente lê esta palavra, nós observamos o quanto Jesus se importa conosco nos mínimos detalhes Jesus não se importava somente com aquela multidão de gentios que estava ali para curá-los, para libertá-los, não Jesus queria também suprir a necessidade deles porque Jesus sabia que eles estavam ali há três dias e que eles estavam com fome e Jesus se preocupava com também o físico deles para que eles não desfalecessem no caminho Eu vou te dizer algo da parte de Deus através dessa palavra Jesus se importa contigo nos mínimos detalhes Já inicie declarando comigo, Jesus se importa comigo em todos os detalhes Jesus se importa comigo em todos os detalhes Não tem nada na sua vida, meu irmão Não tem nada na sua vida, minha irmã, que Jesus não se importe com você Que Jesus, aleluia, não olhe para você com olhar de compaixão e de misericórdia Porque Jesus não tinha obrigação aqui de dar alimento para aquela multidão Mas Jesus olhou com olhar de compaixão Jesus não vai dizer para os discípulos Eu tenho obrigação de dar alimento para eles, não Jesus diz, eu tenho compaixão Porque Jesus não tem obrigação nenhuma com a gente, não, meu irmão e minha irmã Mas ele tem compaixão de nós Ele olha para nós como ele olhou para essa multidão de gentios aqui E ele diz, eu tenho compaixão deles E Jesus sabe Que se ele não fizer alguns milagres na sua vida Ele te despedir de mãos vazias, você vai desfalecer no caminho Meu irmão e minha irmã, eu vou dizer algo da parte de Deus para você Jesus conhece a sua estrutura e ele sabe o quanto você suporta Ele sabe o quanto você aguenta Ele sabia que aquela multidão ali poderia aguentar três dias sem se alimentar Mas que ele não podia despedir aquela multidão sem comer Porque senão eles iam desfalecer Senão eles não suportariam E Deus sabe até quando você aguenta Deus permite as provas na nossa vida, as lutas, as dificuldades Mas quando a gente se mantém firme Ele não nos prova além do que a gente pode aguentar Declare comigo, meu Deus não vai me provar além do que eu posso suportar O meu Deus não vai me provar além do que eu posso suportar Jesus sabia três dias sem comer, irmãos A multidão estava com fome Mas eram perseverantes Estavam ouvindo a palavra Estavam recebendo ali milagres Mas Jesus sabia que aquele povo precisava de pão Do pão da terra, da comida E Jesus sabe do que você precisa Nós temos a mania de pensar que Jesus só se importa com o nosso espiritual Que Jesus só se importa com aquilo que é espiritual Eu vou dizer algo pra você Jesus se importa com tudo que diz respeito a você Você vai ver aqui na fala de Jesus para os discípulos Ele diz pra eles Tenho compaixão nesta gente Porque há três dias permanece comigo Ou seja, eles foram perseverantes Eles estão aqui perseverando Eles estão comigo há três dias Aí ele diz mais E não tenho o que comer Ou seja, não tinha nada ali Para aquele povo se alimentar Para toda aquela multidão comer Mas eles perseveraram Mas eles continuaram com Jesus Jesus sabe Que tem coisas que não são favoráveis Mas você escolheu continuar com Jesus Tem coisas que humanamente falando Você olha e diz assim Eu não vejo o porquê Eu não vejo saída Mas eu continuo com Jesus Eu não vejo o porquê continuar Mas eu continuo perseverando Essa multidão de gentios Eles eram gentios A primeira multiplicação Jesus multiplicou para os israelitas Mas na segunda Porque essa aqui é a segunda multiplicação Jesus multiplica para os gentios Então eram povo, irmãos Que poderiam não ficar Que poderiam dizer assim Ah, eu estou aqui para viver milagre Para receber Mas eu estou com fome Eu vou para a minha casa Não, mas eles tinham sede da palavra Eles tinham sede de estar perto de Jesus E Jesus olhou e disse Eu tenho compaixão deles Eu não vou despedir eles dessa forma Porque eu sei que se eu despedi-los dessa forma Eles vão perecer pelo meio do caminho Jesus sabe Que se algumas coisas não acontecer na sua vida Você vai perecer no caminho Não é porque você quer Porque, irmãos Jesus sabe o quanto a gente suporta O quanto a gente aguenta E aquela multidão de gentios Eles queriam ouvir a palavra Eles tinham sede da palavra de Jesus Jesus sabia das necessidades deles Jesus sabia o que aquele povo precisava Que era do alimento Que era do pão E por isso Jesus fez Uma grande multiplicação acontecer E por isso Jesus fez Jesus fez Versículo de número 37 Não tinha o alimento Não tinha o alimento Não tinha nada favorável Ele acrescenta no alimento Ele acrescenta na nossa vida E Jesus estava para trazer um acréscimo para a vida Desses homens Desses homens Desses homens Desses homens Desses homens Dessa multidão que estava aqui Dessa multidão de mãos vazias E Jesus disse que não queria despedir Você sem o alimento Ele não vai despedir você Sem o que você está precisando Deus não vai despedir De cantar a mandará E você de jejum Você olhando agora E dizendo Poxa Eu ansiei tanto Eu estava com tanta fome Eu até me alimentei da palavra Mas agora eu preciso A resposta E a resposta não chegou E aí você vai pelo caminho E vai perecendo Por quê? Porque você precisa Do combustível Você precisa Do alimento E Deus sabe Do que você necessita Deus trouxe pessoas aqui Para te falar Eu sei do que você necessita Eu sei do que você precisa Talvez você tenha necessitado De uma cura De uma libertação De uma restauração De uma restituição Eu não sei Mas o Senhor me trouxe aqui Para te falar Como Ele não despediu Essa multidão De gentios De mãos vazias Ele não vai despedir você Deus se importa com você Deus se importa com você Nos mínimos detalhes A quem diga que Deus Só quer o nosso espiritual Mas não Deus quer tudo Tudo que diz respeito A mim e a você É importante É importante para você É importante também para Deus Deus se importa com seus filhos Deus se importa com seu esposo Deus se importa com a sua vida financeira Deus se importa com seu casamento Deus se importa com as suas finanças Deus se importa com a sua saúde Deus se importa com o ministério Que você tem Que Ele confiou a você Deus se importa com tudo Aí você pode dizer Irmão Mas se Deus se importa com tudo Por que eu estou passando tantas lutas É porque depois Irmãos Das lutas Vem a resposta Depois de três dias Sem comer o pão O povo ia receber de Jesus Uma abundância Uma abundância Uma provisão abundante Deus permite a prova Mas Ele também nos aprova Declare comigo O mesmo Deus que permitiu a prova Na minha vida Vai me aprovar O mesmo Deus que permitiu a prova Na minha vida Vai me aprovar Jesus teve compaixão Daquela multidão de gentios E Ele tem compaixão de você Jesus hoje está olhando para você E está dizendo Eu tenho compaixão dela Eu sei que ela tem permanecido fiel Eu sei que Ele tem permanecido fiel E eu tenho compaixão dele Eu sei que muitos poderiam ter me abandonado Passando o que ela está passando Passando o que ela está passando Mas Ele e ela resolveu ser fiel E ficar até o fim Quando nós perseveramos O Senhor nos recompensa O Senhor nos retribui Declare comigo Eu resolvi perseverar E Deus vai me recompensar Eu resolvi perseverar E Deus vai me recompensar Deus tem retribuição Para a gente que continuou firme Para a gente que perseverou Naquilo que Deus ordenou Porque essa multidão aqui Não estava esperando o pão Mas eles estavam Se alimentando do que era espiritual E Jesus mesmo providenciou pão para eles Não foram eles que pediram Mas Jesus que disse Eu tenho compaixão Eu não quero despedir eles em jejum E foi Jesus que fez o milagre acontecer Porque Jesus se porta conosco Nos mínimos detalhes Jesus sabe o que é O que você precisa Jesus conhece as nossas necessidades Os nossos anseios As nossas mesas As nossas frustrações E Ele não nos deixa sem resposta Essa palavra é uma resposta de Deus Para pessoas que estão pensando Que Deus vai te despedir De mãos vazias Para pessoas que estão pensando Que Deus vai te despedir em jejum Que Deus não vai lhe dar uma resposta Que Deus vai deixar você perecer No meio do caminho Deus está dizendo Não, eu me porto com você E eu sei Que se algumas coisas não acontecer Na sua vida Você vai desfalecer E eu me porto tanto contigo Que eu não vou te despedir em jejum Eu me porto tanto contigo Que eu estou fazendo Uma multiplicação acontecer Na sua vida E o milagre está chegando Que vai lhe cair de rastro A mandará te fortalecer Declare comigo Meu Deus está mandando um milagre Para a minha vida Que vai me fortalecer O meu Deus está mandando um milagre Para a minha vida Que vai me fortalecer Depois de comer esse pão Essa fartura O povo agora estava farto O povo agora estava forte Não somente fisicamente Mas também espiritualmente Já haviam recebido o pão do céu Já haviam recebido a palavra de Jesus Agora Estavam sendo fortalecidos Fisicamente não houve área Na vida desta multidão de gentios Que não fosse fortalecida E Deus manda te dizer Que não há áreas na sua vida Que não seja fortalecida Porque Deus está fortalecendo a sua vida Por completo Declare comigo Deus está visitando Todas as áreas da minha vida E fortalecendo Deus está visitando Todas as áreas da minha vida E fortalecendo Deus fortalece Todas as áreas da sua vida Deus sabe Meu irmão e minha irmã Que você é constituído De corpo, alma e espírito Você precisa se alimentar Você precisa comer o pão Você precisa também Do alimento Da palavra Da oração Do jejum Você precisa também Da resposta Você precisa também Da esperança Da fé E o Senhor está dizendo Eu conheço as tuas necessidades E eu vou providenciar Aquilo que você precisa Eu sei muito bem Quais são as tuas necessidades Eu te trouxe aqui Para te falar Que eu não vou te despedir Dessa forma Mas eu vou glorificar O meu nome Mas eu vou mostrar Que eu sou Deus Da tua vida Você tem que buscar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E Deus vai trazer Acréscimos para a sua história Porque esses pães Essa multiplicação aqui Era acréscimo O povo já tinha recebido A palavra Mas Jesus não despediu Eles Em jejum E foi isso Que Jesus te trouxe Aqui para te falar Que ele tem feito Milagres na sua vida Que você tem visto No espiritual Muitos moveres acontecendo Mas tem coisas No físico Que vão acontecer Para assim Fazer a sua fé Ser fortalecida Tem coisas no físico Que vão acontecer Para que você Venha se fortalecer No Senhor Declare comigo Eu creio que o meu Deus Está me fortalecendo Também no meu físico Eu creio que o meu Deus Está me fortalecendo Também no meu físico Deus se importa com você Deus se importa Com o seu corpo Com a sua alma E com o seu espírito E por isso Ele traz a resposta Que vai fortalecer Não somente a sua fé Mas também o seu físico Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Com a resposta Que pessoas aqui Vão receber Até a mente De pessoas Será fortalecida Coloque seu pedido De oração Aqui nos comentários Que vamos orar por você E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui Nos comentários Que nós vamos orar Por sua vida Amém? Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Aqui estamos Senhor Para te agradecer Deus por essa palavra Te agradecer Pai Porque o Senhor Se importa conosco Nos mínimos detalhes Senhor Obrigada Obrigada pelo teu cuidado Obrigada pelo teu zelo Obrigada pelo teu amor Para conosco Porque o Senhor é bom Pai Porque o Senhor é fiel E quando o Senhor Diz que vai mandar resposta O Senhor manda E quando o Senhor Diz que vai curar O Senhor cura O Senhor liberta O Senhor se importa conosco Nos mínimos detalhes E o Senhor tem compaixão De nós Pai Obrigada Assim como o Senhor Não despediu essa multidão E jejum Mas teve misericórdia deles O Senhor está tendo misericórdia De nós E não vai nos despedir Sem resposta Pai Nós temos perseverado Na tua presença Meu Senhor Mesmo fraco Cansados Muitas vezes Meu Deus amado Com vontade de desistir Mas as pessoas aqui Não desistiram E o Senhor vai retribuir Eu creio E o Senhor vai recompensar Em nome de Jesus Pai Eu te peço que o Senhor Cure, liberte, restaure, anime Reche tua Abra a porta de emprego Fecha a sepultura Desfaça os laços Meu Senhor As setas As retaliações Os dardos inflamados As obras contrárias Toma Jesus Aqueles que estão te aceitando Meu Pai Aqueles que estão se reconciliando Contigo Meu Senhor Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lance nas profundezas Do mais Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde devem congregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Obrigada por cada alma Que tem se rendida Te dá uma novidade de vida Pra eles Pai Dá uma nova história Que eles entendam Que as coisas velhas se passaram E eis que tudo Se fez de novo Pai Eu te peço também Que em nome do teu filho Amado Jesus O Senhor tome cada pedido De oração aqui nos comentários Eu não conheço a necessidade Mas o Senhor conhece Eu em terceiro te peço Que essa resposta Que essa cura Que essa libertação Que essa restauração Que essa causa Meu Deus amado Venha ser ganha Que essa assinatura Venha acontecer Que seja tudo para a glória Do teu nome Da milagre Da resposta Para o teu povo contar Dá testemunho Meu Deus Assim eu te peço Te agradeço Credo na nossa vitória Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém É tempo de você perseverar Porque aqueles Que não desistem Vivem de Deus O milagre extraordinário Essa multidão de gentios Pode provar Da fidelidade de Deus Não somente no espiritual Mas também no físico E você Poderá provar Da fidelidade de Deus Em todas as áreas Da sua vida Se você crer Recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém Que Deus te abençoe